É notório que a obra da Roma Lechal é importante, mas como toda grande intervenção, sempre vem alguns transtornos. Funcionários dessa loja de som estão reclamando, já que uma empresa de telefonia mandou um comunicado informando que vai ter que quebrar novamente o chão. O rendimento da loja caiu muito, pode você ver mesmo, a gente está com dois carros só dentro da loja, vamos fazer duas semanas já, que é poeira, é buraco, entendeu? Hoje eles estão mexendo aqui no outro quarteirão, certo? Antes da gente, não estava podendo passar carro aqui na Lechal, certo? Recebeu hoje um ofício da prefeitura que vai abrir pela terceira vez a calçada, entendeu? De qualquer forma, os comerciantes sabem que o local ficará bonito quando tudo estiver pronto. A obra está sendo muito bem executada e eu acho que vai trazer muito benefício para a população e para os comerciantes em geral aqui da Lechal, viu? Olha, para nós comerciantes, tem pontos bons, pontos positivos e pontos negativos, né? Eu acho que os pontos negativos é que a estrutura está meio complicada, um faz um serviço, outro faz outro, então está meio... Eu acho que falta um pouquinho mais de desorganização, mas eu acho que é para melhoria, né? Então tudo que é para melhorar, eu acho que é válido. Um ponto positivo é a agilidade da obra. Em quase toda a extensão das duas calçadas foram colocados o contrapiso e também teve início a instalação dos ladrilhos, a parte de acabamento. No final da Marechal, os funcionários da empreiteira estão colocando a última parte do concreto. Abrimos já a última parte que é da Rio Grande do Sul até a Santa Catarina, né? Então o pessoal termina essa parte aqui, já passa para Santa Catarina agora com acabamento de meio fio e contrapiso. O comerciante José Roberto chamou a atenção para uma coisa, a assistência realizada pela empresa responsável pela obra, que procura sempre atender as necessidades dos comerciantes locais. Ela complicou bastante, porque teve que destruir a calçada e tudo, enfim, a gente teve um pouco de prejuízo, sim. A obra complicou um pouco, mas agora já está para frente do meio e acho que está bem avançada, a gente tem que aceitar e se é para melhorar, tudo é válido. Alain falou que esta assistência é necessária porque mexer com obras sempre vai trazer algum tipo de transtorno. Tendo visto aí que já é uma reivindicação antiga deles, né? Então eles estão ganhando essa revitalização aqui da Marechal, está ficando toda com o procedimento aí das normas, né? E a gente tem o máximo possível que dá atenção para eles, que são os lojistas, né? A necessidade é deles aqui, né? Obrigado.